Lindo Jesus, rei do meu coração Como eu amo os teus caminhos Lindo Jesus, estrela da manhã Eu cantarei a ti Se você puder fechar os olhos e querer as mãos mais alto Eu poderia dizer O que posso te dar Por tudo que tu és Você me libertou E me curou E o que posso te dar Por tudo que tu és Você me libertou E me curou Tu és bom Em todo o tempo és bom Justiça está em ti Teu amor Teu amor é pra sempre Tu és bom Em todo o tempo és bom Justiça está em ti Teu amor Lindo Jesus Lindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei a ti Eu cantarei a ti Que posso te dar Por tudo que tu és Por tudo que tu és Justiça está em ti 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 Dona justiça O justo mais justo Cristo Jesus E o amor E o teu 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 amor Peguemos as mãos E dizemos vamos Dura pra sempre E o teu amor E o teu amor Dura pra sempre Teu amor Dura pra sempre Teu amor E se passam E se passam Dura pra sempre Você me libertou Você me libertou Você me libertou E me libertou E se passam E se passam E se passam O teu amor colocou uma canção De redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção De redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção De redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção De redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção de redenção O que sou é teu pra sempre Eu descansarei em ti O que sou é teu pra sempre Eu descansarei em ti Insistente amor Se puder você quer as mãos e dizer o que sou O que sou é teu pra sempre Eu descansarei em ti Insistente amor O que sou é teu pra sempre Eu descansarei em ti Insistente amor Que me conquistou O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção de redenção Quando se puder você quer as mãos e dizer o que sou é teu pra sempre O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração O teu amor colocou uma canção de redenção em meu coração Nós somos redimidos Nós somos redimidos Fomos lavados e libertos Curados e amados Colocou uma canção De redenção De redenção O teu amor Em meu coração O teu amor Colocou uma canção De redenção Em meu coração O teu amor Você me libertou E me curou Você me libertou E me curou Tu és o Todo tempo É bom Se está em ti Teu amor É pra sempre Teu amor É pra sempre Eu descansarei em ti Eu descansarei em ti Eu descansarei em ti Eu descansarei em ti Insistente amor Eu descansarei em ti Que me conquistou O teu amor Colocou uma canção De redenção Em meu coração Em meu coração O teu amor Colocou uma canção Eu descansarei em ti 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 Amém. Amém. Eu já posso ver Tua beleza enchendo aqui com tanta glória, com tanta glória. Eu já posso ver Tua beleza enchendo aqui com tanta glória, com tanta glória. Eu já posso ver Tua beleza enchendo aqui com tanta glória, com tanta glória. Eu já posso ver Tua beleza enchendo aqui com tanta glória, com tanta glória. Eu já posso ver Tua beleza enchendo aqui com tanta glória, com tanta glória. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Coroamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Coroamos todo o nosso ser. Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. Coroamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Terras e céus, glorificam Teu santo nome. Exaltado, Tu ésania do céu, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor A felicidade A felicidade É o Senhor Ele é o Senhor Ele é exaltado Exaltado Vamos dizer uma última vez O mais forte Ele é exaltado Ele é exaltado No céu Aplausa o nome dele Diga palavras de amor a ele Engrandeça o nome dele O mais forte É a febre Ele é exaltado É ali É alcalde O mais forte